Olá pessoal, Clécio BH na área, mais um vídeo para o canal e para a fanpage. Eu estou muito feliz porque é 363, faltam só dois vídeos, 363, 364 e 365 para o desafio. E eu vi um vídeo aí do Brain Power, um cara, eu acho que é, não sei o que, Santoro, não sei bem, fazendo um vídeo sobre o cachorro, sobre o carisma que é o cachorro, sobre esse ser humaninho aqui. Então eu resolvi fazer esse vídeo com o Mike, que é um cachorro, vou contar a história dele. Nós temos um cachorro que os meninos aqui tinham 4 e 3 anos, aí nós compramos o Bob. O Bob é um pequenez, meio sistemático, tanto é que eu nem pego nele, só faço carinho e tal, mas ele às vezes estranha a gente, assim, rosna para a gente. E aí a minha filha arrumou um namorado e tudo, e esse namorado deu de presente esse cachorrinho aqui para ela, o Mike. E aí o Mike veio aqui para casa, eu falei, que presente, ô Vito, que presente que você vai dar para o Ana? Isso é presente de grego, né? Porque você pega um cachorro, é no mínimo 12 anos, 15 anos que você vai cuidar dele, né? E ele entra para a família. E aí eu peguei, aí eu falei, né? E fiquei, né? Meio P da vida, meio... Falei, que presente, Vito, você vai dar esse presente? Presente de grego. Que é gasto e tudo mais. E aí eu fiz de tudo para não, assim, eu não pegava nesse cachorro, e ainda não pego, né? Eu estou pegando aqui só para fazer esse vídeo. Mas eu não mexia com ele, não brincava com ele, não fazia graça nenhuma, não fazia assim. Para parecer para ela, para minha esposa, que eu não tinha nenhum interesse no cachorro, né? Mas esse ser humaninho aqui, ele ensina muito para a gente, né? Esse vídeo até que eu comentei no início, sobre esse Brian Powell, ele fala sobre o carisma. E ele usa o cachorro como exemplo, né? Porque, engraçado, ele não está querendo olhar para o vídeo, ele não quer ver a cara dele. Mas é porque esse bicho ensina muito para a gente. Tem até um vídeo, um texto aí que eu já recebi no zap, que fala, né, que se você prendeu um cachorro e uma mulher dentro de um porta-malas de um carro, o cachorro é o único ser humaninho que vai sair, ainda vai pular de alegria no seu colo, vai te lamber todo. E a mulher vai te matar, né? No mínimo, quase isso, né? Porque esse bicho aqui, por mais que você faça as coisas, né? Ele continua te amando. Então, ele ensina muito sobre o carisma, sobre o amor. Eles falam sobre... Ele até nunca veio no meu colo, nunca veio no meu colo, ainda vendo o rosto dele lá, ele está até estranhando aqui. Mas ele ensina muito sobre o amor, sobre o carisma, sobre você perdoar, sobre você amar. Porque esse bicho aqui, eles falam, né? O cachorro é o melhor amigo do homem e é isso mesmo. Esse bicho aqui, a gente vê histórias aí, né? De cachorro, que o dono morreu, ele ficou ali do lado, o dono está doente, ele fica ali cuidando, fica perto. E é realmente esse bicho aqui ter um amor a gente, que a gente passa a amá-lo, né? Igual eu nunca fiz carinho, nunca cheguei, nunca, né? Para mostrar para as mulheres que eu não gostava dele, porque eu não gostava de ter tido ele. Então, mas ele sempre do meu lado, sempre me olhando, ele está até aqui. Bravo! Nunca peguei ele, né? Pega para fazer vídeo. Então, é isso. Esse bicho ensina muito. Ensina muito o que é carisma, o que é amor, o que é carinho. O que é você... Aprende muito com ele. Então, é um vídeo aí, o 363. Eu estou até meio emocionado, né? Eu falei que eu ia... Meio emocionado, porque é o 363. Quem diria que eu ia chegar aqui. Faltam só dois. E esse aqui é em homenagem ao Mikezinho aqui, o... Como é que fala? O mascote da família. E para falar sobre isso, o que um cachorro ensina no sentido de perdão, de amor, né? Independente de como você o trata, ele sempre te recebe, né? Brincando, sorrindo, pulando em você. E é isso que os homens, o ser humano, né? Os homens precisam aprender com o ser humaninho. Então, é mais um vídeo para o canal. Não é para a fanpage. Um beijo, um abraço. Até amanhã no próximo vídeo. Fui. Esse é o 363. Beijão. Tchau.